Vamos ao vivo com Israel Espíndola, que chega agora com as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Israel Espíndola, bom dia pra você e quais são os destaques do setor policial nesta quinta-feira? Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, no setor policial nas últimas 24 horas, foi bastante agitado aqui em Três Lagoas. Eu começo trazendo aí a informação de um acidente de trânsito que aconteceu ontem, por volta das 23 horas e 59 minutos, na rua Valdecir Vasconcelos, no Parque São Carlos. Um acidente de trânsito envolvendo dois motociclistas, né? De acordo com as informações do registro policial, um homem de 22 anos acabou tendo escoriamento, sangramento e ele estava praticamente tentando ir embora. Só que o que acontece? A força tática do segundo batalhão foi acionada pra ir até o local, conseguiu segurar este homem aí e ele acabou relatando que estava em uma festa, foi na conveniência, acompanhado de um outro amigo que estava na garupa e no retorno acabou colidindo a motocicleta aí em outro motociclista. Esse outro motociclista, esse sim, conseguiu evadir-se do local. Bom, ele foi convidado pra fazer o teste de alcoolemia, negou, né? Não quis fazer, mas foi encaminhado para a DEPAC. Bom, vamos de outros golpes, viu, Ana? Além do estelionato, tem outros golpes que também estão acontecendo aqui em Três Lagoas. Por volta das 22 horas e 30 minutos, um motorista, ainda não se sabe se é de aplicativo ou taxista, ele fez uma corrida de Santa Fé do Sul, interior de São Paulo, até Três Lagoas, na rua Cedro, no Novo Oeste, trazendo aí uma jovem de 19 anos. Ele foi acionado pela irmã que estava aqui em Três Lagoas e disse, ó, você vai trazer minha irmã até este endereço, chegando aqui, eu acerto com você a corrida. Valor da corrida? 300 reais. Bom, quando chegou aqui em Três Lagoas, lá no Novo Oeste, não conseguiu contato aí com esta mulher e a jovem não possuía nenhum documento. Bom, do endereço do Novo Oeste, que era o destino, todos foram parar ali na DEPAC, onde essa jovem de 19 anos, que veio de Santa Fé, se comprometeu aí a comparecer no Juizado Especial Criminal para responder sobre este golpe no valor de 300 reais. violência doméstica não poderia faltar, né, Ana? Pois é, violência doméstica, mais uma vez, sendo notificado aqui em Três Lagoas, por volta das 21 horas e 10 minutos de ontem, na Avenida Rosário Congro, uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar foi acionado para comparecer lá no Hospital Auxiliadora, pois uma jovem, uma mulher, desculpa, de 28 anos foi agredida e estava sendo atendida aí pelo plantão médico. Quando aí a equipe do 2º Batalhão chegou para entrevistar essa mulher para saber aí os motivos da violência doméstica, ela falou que o Amásio, de 46 anos, que é interno do semiaberto, chegou em casa, começou a discutir e agrediu ela, sufocando, né, apertando ela no pescoço e sufocando. A mulher está grávida, sofreu aí algumas escoriações e procurou ajuda no Hospital Auxiliadora. A mulher foi orientada a buscar o atendimento na delegacia da mulher aqui de Três Lagoas. Desacato, Ana. Lá na Rua do Músico, no Jardim das Violetas, um homem de 35 anos foi preso por desacato e também violência doméstica. De acordo com o registro policial, era por volta das 18h45 e 19h15, este homem chegou em casa, né, neste endereço que eu já acabei de citar, completamente embriagado. Começou a discutir com a mulher, falando que ela teria um caso extra-conjugal com outro homem e partiu para cima dessa mulher aí, agredindo com um tapa na nuca. Este homem ainda foi na cozinha, pegou a frigideira, tentou jogar óleo quente nessa mulher, só que ela conseguiu escapar, fugir aí e ela correu aproximadamente uns três quilômetros lá da Rua do Músico até o quartel do 2º Batalhão de Polícia Militar, onde ela foi pedir por socorro. Uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar chamou essa mulher, levou ela até o endereço para saber os motivos que teriam acontecido, né. Quando chegou no endereço, na Rua do Músico, os policiais abriram o portão da casa e encontraram o homem lá sentado no sofá. Indagado sobre o que teria acontecido, o homem, em vez de ter juízo, não. Começou a gritar com os policiais, chamou os policiais de tudo quanto é nome, só não chamou de santo, o resto, inclusive mandando os policiais para aquele lugar que todo mundo sabe. Ele foi preso por desacato, foi preciso usar a força, algemas, porque realmente ele estava completamente alterado e foi encaminhado também para a DEPAC. Ao chegar na DEPAC, né, pensando que já estaria um pouco mais calmo que nada, ainda quando abriu ali aquele compartimento onde carrega ali as pessoas que estão bastante alteradas, ele ainda tentou empreender em fuga e novamente começou a xingar aí esses policiais. Vê se pode, hein? Dormiu no Chilindró, né? Tomara que agora ele esteja mais calmo, porque agora o bicho vai pegar para o lado dele. E para fechar as ocorrências policiais, Ana, ontem por volta das 14h23min, lá na rua João Carrato, no centro de Três Lagoas, um homem de 29 anos caiu no golpe de estelenatários. E adivinha? A mesma modos operantes. Uma pessoa manda mensagem no WhatsApp dizendo que é irmão, que é irmã, pedindo um valor aí, uma quantia que estava precisando. Não averiguou, não procurou saber a veracidade da mensagem e perdeu R$ 1.780. Isso mesmo, R$ 1.700. E só percebeu que tinha sido vítima de golpe quando o nome do favorecido, né, fez o chave Pix, usou o Pix para fazer a transferência, não era o mesmo do seu familiar. Fica aqui o alerta, né? Todo dia a gente fala alerta, 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 mas as pessoas parecem que não estão desligadas. Enquanto isso, os estelenatários vão fazendo a festa e valores vão sendo distribuídos aí para esses golpistas. Ana, são essas as ocorrências das últimas 24h aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco eu volto, mas venho falar de obras aqui em Três Lagoas. É com você. Tchau. Tchau.